Seja bem-vindo ao desafio das duas mil vendas. Sabe tudo aquilo que você já gastou, já investiu no mercado para tentar vender seu produto, tanto como afiliado, como produtor, sem ter um método para te mostrar o caminho exato? Aquilo tudo que você investiu vai voltar para você. Daqui por diante, você vai ter tudo que você já perdeu. Todo o tempo que você investiu, não teve lucro, é a hora de você recuperar tudo. Eu preparei uma série de vídeos mostrando um método que eu uso há alguns meses, que me fez sair de R$50,00, comecei a vender produto com R$50,00 e hoje já estamos indo para 6 dígitos, para quase R$100.000,00. O que vai acontecer nessa série de vídeos? Eu vou te mostrar o porquê que você tem que ser empresário online, ser um produtor, criar produtos, montar uma estrutura e contratar pessoas para gerenciar isso para você enquanto você vive sua vida. Existem possibilidades de você simplesmente olhar o computador só para ver o saldo da conta, ok? Mas isso tudo, pessoal, tem que começar por um ponto. Por um ponto. A maioria dos empresários online começou como afiliado. É o jeito mais certo. Por quê? Porque você começa a ganhar dinheiro sem investir tempo. Você já tem produto pronto, você já tem uma estrutura pronta, você já tem um funil pronto, isca pronta e tudo mais. Então o que você tem que fazer para realmente começar a ganhar dinheiro imediatamente? Nesse vídeo eu vou te falar o começo, a estrutura para ser um afiliado profissional, como que você vai parar de perder dinheiro jogando tráfego na página de venda, como que você vai criar uma audiência, uma lista de leads que vão comprar de você sempre e aumentar o seu lucro 10 vezes mais. Se você investe R$300,00 e não tem nenhum lucro, consegue fazer uma vendinha ou duas, ganha R$50,00, R$100,00, e você vai aprender a transformar esses R$300,00 em R$3.000,00. São 10 vezes mais o teu lucro. Esquece esse papo de que fulano ganhou R$100,00 em 10 dias, sendo que ele investiu R$60,00 em tráfego. Você vai rir desses caras igual eu faço hoje, quando eles vêm falar para mim que tem 50% de lucro, 100%, meu Deus, 300% de lucro é um absurdo. 300%? Se você mostrar o histórico de quando eu comecei com R$50,00 e quanto nós estamos hoje, você vai entender por que daqui a uns dias você vai rir desses caras. Fala, cara, vocês são uma piada, tá? Vocês não sabem de nada. Então, o que eu vou te mostrar nesse vídeo, hoje esse vídeo vai ser um pouco mais longo, né? Que eu tenho que quebrar vários paradigmas que o mercado te colocou na tua cabeça, que você vai seguindo como se fosse uma ovelhinha indo para o matadouro. Ó, faz isso. Ó, vai lá e compra tráfego. Ah, não precisa ter funil, não. Funil é perca de tempo, tá? Não, não precisa gerar lead, não. Para quê? Então, vamos mudar tudo isso e vou te mostrar como, tá? Exatamente como você faz um checklist, tudo que você precisa, o que você tem que montar. Vou te dar exemplos de páginas que eu uso para gerar tráfego no Bing. A estratégia 4 irmãos, literalmente você transformar 120 em 720 sem risco nenhum, tá? Em mais ou menos 24 horas. Sem risco algum. Sem risco algum. É o que você vai fazer, você já começar a trabalhar como afiliado com 720 reais, gerando tráfego para você ali 24 horas, tá? Gerando lead para você a todo momento. Te mostrar como que você tem que montar tudo, passo a passo. Primeiro isso, depois isso, tá? Para você não se perder. E, lógico, nos próximos vídeos eu quero te mostrar como você vai criar o primeiro produto. Você precisa criar um produto, cara. Mesmo que seja um e-book, tá? Vende por 17 reais. Mas você tem que ter um produto seu para você chegar em 2 mil vendas, tá? Do seu produto. Mesmo que for um e-book de 17 reais, por exemplo, e você tem um lucro de 15 reais, imagina você fazendo 2 mil vendas daquele produto. São 30 mil reais, tá? São 30 mil reais no seu bolso, livre. Livre. Porque o dinheiro que você está gerando o tráfego é o dinheiro que você transformou em 720. Hoje tem uma lista de comprando de você e já está comprando o teu produto. Sabendo quem é o João, quem é a Maria, sabendo quem é o Rodrigo. Ó, esse produto aqui é do Rodrigo. Esse cara aqui, ele está me ensinando muita coisa. Nos últimos produtos que ele me indicou, cara, realmente eu comecei a ganhar dinheiro. Todo tempo, nos últimos anos, eu só perdi dinheiro. Só que esse cara é bom. Ele sabe o que ele está falando. Então, o objetivo é você chegar nesse nível, tá? Criar o teu status. O teu status. Você não vai mais ser um zé ninguém. Eu só vou começar a te conhecer. Então, tudo que eu te mostrar nesse vídeo, nos próximos, coloque em prática. Esquece essa besteira de jogar tráfego na parte de venda. Esquece esse papo de 300% de lucro. É um absurdo. Esquece isso, tá? Esquece tudo isso e limpa a tua mente. Tudo que eu te mostrar agora, se anota tudo, tá? Eu vou te dar o mapa mental que nós vamos usar nessa aula. A planilha de planejamento, tá? Para você planejar tudo que você vai fazer. Para você seguir passo a passo. Então, sem mais delongas, vamos lá no mapa mental. Eu quero te mostrar como que você vai iniciar o teu projeto como afiliado, tá? Lembrando, é sendo o afiliado que você se torna um empresário, tá? É a forma mais rápida e mais segura. Você não tem risco de nada. Você não vai investir tempo gravando vídeo, não vai investir tempo pesquisando matéria para conteúdo, você não vai perder tempo de quase nada. Você vai pegar uma estrutura pronta, tá? Um produto pronto, monta a sua estrutura e começa a vender. Então, vamos lá. Ok, pessoal. Então, começando o plano de ação, tá? Plano de ação do início. O que você tem que fazer agora para você começar a gerar renda como afiliado de forma segura e agressiva? Plano aqui, você conseguir 10 vezes o seu investimento. Lucrar 10 vezes mais. Então, primeiro, o que você tem que colocar na cabeça que antes você não fazia e agora você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que criar uma isca, tá? Você tem que criar uma isca digital. Você tem que criar um bônus para você. Isso são duas coisas que vai aumentar de forma absurda. Sua conversão em vendas, tá? E sua conversão em leads. Com a isca, você vai gerar mais leads e com um bônus extra que você indicar, você vai gerar muito mais vendas. Ok? Então, vamos lá. Primeiros passos. Primeiro de tudo, você tem que analisar o seu super nicho. Muita gente pula essa parte para simplesmente ir na conversa do que o amigo falou, né? Ah, não. Meu amigo falou, Rodrigo, que o nicho de namoro ele dá mais dinheiro, ele vende muito mais e tal. Ok, mas talvez o seu amigo ele tenha mais afinidade com esse nicho. Ele sabe as dores desse nicho porque ele é o avatar do nicho. Ele passa por tudo aquilo, tá? Eu tenho mais afinidade em ensinar afiliados a ver a produtor porque é isso que aconteceu comigo, tá? Todas as frustrações de vocês, a falta de dinheiro, o emprego que era um lixo, tá? Que a gente ganhava, gastava em cinco dias que era muita conta para tentar sobreviver num nível pelo menos aceitável, né? De você não viver na margem da pobreza ali que você tem que gastar um pouquinho mais, comprar uma roupinha melhor mas isso faz com que o teu salário evapora, cara. Evapora, vira cinza em dois, três dias. Então todas essas dores aconteciam comigo e eu sei que acontece com você. E como eu larguei tudo para ser afiliado, aí vem as piores, né? Eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais renda, eu tenho que ganhar dinheiro de toda forma. E aí, com a pressa de ganhar logo, eu ficava tirando o foco. Ah não, me falaram que isso aqui dá mais dinheiro. Ah não, me falaram que isso aqui está vendendo mais. Ah não, me falaram que essa estratégia funciona. Então eu tirava o foco. O dia que eu sentei e falei, é esse ano, tá? Minha meta não é mais para o final do mês, é para o final do ano que eu vou conseguir chegar em tanto de faturamento e eu vou ter uma estrutura assim e assim assada. É o que aconteceu. Quando eu planejei isso, as coisas começaram a fluir muito mais rápido. Então você tem que esquecer o que eu estou falando e seguir o que eu estou te falando. É experiência própria. Faça isso que a chance de dar errado é menos de 1%. Para te falar a verdade, é menos de 1%. As pessoas falavam isso para mim e não acreditavam. Quando eu, depois de ter passado três anos errando, coloquei isso em prática, pronto, deu certo. Então vamos lá. Primeiro passo é nicho, tá? Análise do teu super nicho. Alinha as tuas dores de você que é afiliado ou se você está acima do peso ou se você tem problema em relacionamento ou você está divorciando e tem conhecimento sobre o que pode acontecer com o divórcio. Não interessa. Alinha o que você sente com o super nicho que você quer trabalhar. É a melhor forma de você acertar, cara. É a melhor forma, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, de mercado, segmento, nicho, super nicho para você ter uma ideia de como que funciona isso. Às vezes a pessoa fala ah, estou no mercado de afiliado. Não, o afiliado, o mercado de afiliado ele é um nicho, tá? Ele é um nicho e o super nicho de afiliado já seria já um afiliado, por exemplo, que usa o marketing digital para vender produtos físicos. Isso é um super nicho. Ele vende só produto físico. Um outro super nicho de afiliado seria afiliado que só vende produto de emagrecimento. Só vende infoproduto de emagrecimento. Outro seria afiliado que vende produto no físico de emagrecimento. Então, por exemplo, o mercado. Nesse caso, nesse exemplo aqui. Mercado e educação. Ok. Educação, ele engloba muita coisa, né? A educação, uma escola, por exemplo, que ensina artes marciais. É educação. Ele está ensinando algo. Uma escola que ensina, por exemplo, como falar espanhol. Ok. Espanhol já é um segmento dentro do mercado. Então, nesse exemplo, nós vamos o inglês como segmento. Tudo que fala inglês está no segmento que está dentro do mercado de educação. e o nicho. O nicho é aprender a falar inglês. A pessoa quer aprender aqui. Aprender. Um outro nicho de inglês é o que? Melhorar a dicção de inglês ou aprender a escrever inglês. Seria um outro nicho. E o super nicho seria aprender a falar mil palavras em inglês em 90 dias pela internet. Olha só o tanto que mudou. Porque aprender a falar inglês você pode ir em uma escola na esquina. aprender a falar inglês você pode conseguir pagando um professor particular. Mas aprender mil palavras em inglês em inglês lógico em 90 dias pela internet já é um super nicho. Então, quando você quer trabalhar com super nicho você já tem a segmentação maior. Você já consegue pegar um público menor mas que tem maior possibilidade de comprar de você. Quando você pegar não, vou pegar e vou fazer anúncio só para quem quer aprender inglês. Aí já é um nicho já é bem maior já é difícil de você controlar isso. Então, quando você escolhe um super nicho para trabalhar fica muito mais fácil de você conseguir vender. Escolha um super nicho que você tenha uma ligação. Se você já sabe como que perde dinheiro online pega um super nicho de pessoas que fracassam com isso que perde dinheiro todo dia. e você ensina ele como não perder dinheiro pode ser um exemplo é um exemplo como não perder dinheiro sendo afiliado de produto físico de emagrecimento. Você fala pessoal, eu fiz isso que eu acabei de falar no primeiro tópico da aula. Eu tentei isso eu tentei aquilo eu saí do meu emprego depois eu não tinha renda depois eu tentei como afiliado e não consegui então isso tudo você não pode fazer. É melhor que você fique no seu emprego comece a gerar renda como afiliado depois que a renda já está maior do que o seu emprego você já começa a pensar e sair do emprego mas para fixar a sua renda você pega e cria um produto seu baratinho mas cria um produto um ebook e vende aquele ebook aí você vai começar a gerar renda realmente todo dia porque o de afiliado uma das partes negativas é que você tem que esperar 30 dias para receber não no meu caso para quem é afiliado do meu produto recebe em 7 dias mas enfim você tem que esperar 30 dias então não tem uma movimentação de caixa muito rápida você tem que esperar mas quando você vende o seu produto você pode usar por exemplo coloca o seu produto no drive e quando a pessoa compra ela paga para você no paypal já cai na sua conta automaticamente e na página de obrigado após a compra ele vai ter o link uma página com o link para ele baixar o ebook então você começa a gerar renda todo dia então a próxima fase é criar o seu produto mas enquanto isso você tem que entender sobre segmentação você tem que entender sobre o teu nicho o teu super nicho e aí você vai focar em resolver os problemas desse super nicho uma coisa que eles tem são problemas eles tem dores absurdas que ele não consegue resolver eles tem desejos e sonhos sonhos é sonhos vamos dizer assim que já são metas metas a longo prazo o problema dele é que ele não consegue ter tempo ter tempo para resolver uma dor dele que é aprender a falar inglês e o desejo dele é que ele aprenda a falar inglês nas horas vagas olha que legal e o sonho dele é que ele vai morar em um país sei lá na Inglaterra onde se fala inglês e ele quer aprender fluentemente para ele morar lá então tudo tem uma etapa para se encaixar cada coisa porque quando você começa a encaixar essas coisas você começa a escolher um produto para resolver cada tipo de problema outro produto para resolvedores outro produto para ajudar ele a chegar nos seus objetivos nos seus sonhos e desejos então quando você faz isso essa separação pronto você já começou certo você já parou de mandar qualquer tipo de pessoa para a página de venda que você não sabe se comprou ou não se essa pessoa ela tem perfil de comprador só que ela não comprou porque estava com dúvida você não sabe de nada você simplesmente pega um monte de dinheiro coloca gasolina e taca fogo é basicamente isso que acontece então esse é o primeiro ponto segundo ponto já seria análise do produto que você escolheu análise do produto escolhido que seria o que primeiro você tem que escolher um produto alinhado com o seu nicho lógico pelo amor de Deus ainda tem gente que não entende isso a pessoa tenta vender qualquer coisa qualquer coisa e se ele fala cara você entende de que eu entendo de ganhar dinheiro e por que você está escolhendo um produto de emagrecimento por que você está escolhendo um produto que fala sobre relacionamento um produto em que ensina a pessoa como que ela vai decorar a casa a casa dela o quarto dela ah porque simplesmente eu vi que o pessoal está vendendo muito eu vou vender também aí que está você não vende você não entende nada do nicho alheio foca no nicho que você entende e pronto um ponto final aqui eu só dou uma observação não escolha produto do nicho de emagrecimento e o outro nicho de ganhar dinheiro 90% de quem faz isso não ganha dinheiro isso é fato 90% 95% não ganha nada porque fica fazendo esse tipo de loucura não faça isso outro ponto é que tipo de pergunta você tem que fazer para o produtor esse tipo de pergunta pessoal é para você já analisar se você vai conseguir montar a estrutura aqui do plano de ação montar toda a estrutura para você vender se o seu produtor ele é o tipo de cara que acha que vai escrever um ebook colocar uma capinha lá e deixar lá no hotmart para torcer para algum afiliado vender para ele esse tipo de produtor ele é o típico produtor que não vende nada é o típico produtor que vive no ciclo do zero absoluto ele só vende se alguém vender uma das estratégias que eu uso para vender meus produtos é antes de abrir a filiação antes de qualquer coisa eu tenho que testar o meu método vendendo o meu produto ok depois que eu vou ensinar alguém a vender ele então isso que faz as pessoas ter sucesso você tem que testar aquilo e as malditas esses produtores eles não tem funil eles não tem nada então faça esse tipo de pergunta para eles antes de você clicar lá em se afiliar entre em contato com ele e faça esse tipo de pergunta primeira pergunta qual que é o público alvo dele tem a ver com o pessoal do teu super nicho tem que saber disso tem que saber disso existe isca digital pronta a maioria não tem infelizmente é isso só tem isca digital para produto de ticket alto acima de dois mil reais de três mil reais afinal deixa eu só te abrir um parêntese pessoas que vendem produto de sete mil reais de oito mil reais o que que acontece a única solução para eles conseguirem ganhar alguma coisa é eles vendendo um produto desse nível tá alguma coisa porque a conversão é tão baixa tão baixa a porcentagem dele que se ele não vender um produto tão caro sete reais é um exemplo mas tem de dez tem de quinze ele não consegue recuperar os duzentos mil que ele investiu em tráfego para dizer que ele fez um milhão em sete dias tá os quinhentos mil que ele investiu em tráfego ele não vai conseguir repor então essa é uma das dos produtos que levam a sério a questão de funil e tudo mais porém você não consegue de cara ter acesso a esses produtos outra coisa é que não seria legal você vender esse tipo de produto agora você tem que focar em vender produto abaixo tá abaixo de trinta reais por exemplo um produto de vinte e sete por dezessete e até mesmo um de sete reais os produtos de sete reais ele é os que sai mais e isso aqui se você fazer as coisas do jeito certo é o que vai girar tá girar o teu capital mais rápido mais rápido você consegue vender muito mais rápido você consegue reinvestir e você consegue montar uma baita lista apenas com esses produtos ok prosseguindo ponto três pergunta se tem um funil de venda pronto mas você não vai copiar esse funil você pode até pegar a isca se você não souber fazer eu vou te dar algumas dicas daqui a pouco mas se você não tem a isca você pega dele mas você não vai copiar o funil dele não vai pegar lá e copiar o e-mail dele pode usar os vídeos dele pode mas você vai escrever outros e-mails com as suas palavras tá aqui já chega o ponto em que muitos desistem infelizmente estamos no começo pessoal estamos no começo e aqui é o ponto né ah eu não sei fazer e-mail de venda ah eu não sei escrever e-mail e tal você não vai fazer e-mail de venda você vai escrever um e-mail simplesmente resumindo o que esse cara fala no vídeo ou ajudando o lead a explicar uma solução da isca que você entregou pra ele você não vai ter que ficar fazendo um e-mail meu deus persuasivo a palavra a mágica não precisa disso não precisa você só tem que organizar as suas ideias tem que ativar sua criatividade se você não ativa sua criatividade você fica rodado você não sabe fazer nada e aí enfim que você entra pra estatística né e acaba desistindo outro ponto é os bônus quais os bônus que ele tem tire por base os bônus que ele tá dando e pense em criar um bônus que seja um pouco melhor né que dê um plus nesses bônus dele ok porque isso quando você fala lá no e-mail lá pro lead ó você vai ganhar bônus esse, esse e esse e um bônus pessoal meu extra que vai ser esse aqui que vai te ajudar nesse ponto nesse ponto e nesse ponto quando você faz isso o lead já olha que você não é um afiliado que só quer vender você quer realmente ajudar ele acaba que ganhando você ganhando a confiança dele e você acaba vendendo mais isso é fato não tem pra onde correr pergunta se existe outros produtos são poucos mas tem produtores que tem um funil grande de produtos um produto por exemplo de 7 reais né aí depois ele tem um produto de 97 reais depois ele tem um produto de 297 reais depois um produto de 497 tá poucos são mas eles tem isso aqui tem funil então você pega isso pra fazer o seu grande funil quando você acha um produtor que tem esses produtos pronto você já cancela a questão de ficar procurando produto né já cancela você já pega um cara e fala vou promover todos os seus produtos você pode me ajudar posso então eu vou criar aqui uns bônus tá pra eu conseguir pra eu dar pra minha lista e já vou começar a promover os seus produtos e aí o produtor ele vai começar a ver você vendendo a sua dedicação vocês vão acabar virando amigos né ele vai te ajudar em tudo que você precisar lógico ele vai fazer pra você né mas ele vai te ajudar em tudo que você precisar e depois quando você for até criar o seu produto você pode pegar ele que já vai virar um amigo seu e pedir algumas dicas né algumas dicas cara eu tô com dúvida em tal coisa como é que eu faço ele vai te ajudar isso aconteceu comigo acontece com muitas pessoas tá ok então pergunta se existem outros produtos tá se existe já tá ok já dá um conto a mais pra esse produtor e por último é a lista de objeções né eu quero saber do tipo de objeção que o seu público tem normalmente não é aquela lista de objeção que todo mundo tem pessoal por exemplo ah será que funciona pra mim não tenho dinheiro será que eu consigo fazer isso em menos tempo será que eu consigo ter esse lucro não nessas objeções tu fala de objeções específicas pro teu super nicho tá pro teu super nicho Rodrigo é por exemplo quais tipos de objeções específicas no nicho de afiliado tá afiliado que vende for produto é de ganhar dinheiro é qual que é a objeção deles Rodrigo esse essa conversão tá essa porcentagem de conversão ela eu consigo aumentar ela de alguma forma né qual tipo de estratégia que eu posso usar pra aumentar minha conversão na hora de gerar lead algo mais específico tá algo mais específico então você precisa saber dessa lista se ele não tiver se ele não tiver se ele tiver a lista de objeções comum você tem que fazer a sua né mas você consegue só fazer isso se você é o seu próprio avatar ok pessoal então esse é o ponto dois é pra analisar o produto pra analisar o produto as perguntas que você tem que fazer e o ponto três é você tem que ter pelo menos três produtos com três preços diferentes tá pelo menos pelo menos que seria o produto um de sete a vinte e sete reais o produto dois de quarenta e sete a noventa e sete e o produto três de cento e quarenta e sete a duzentos e noventa e sete alinhado com o mesmo super nicho se for do mesmo produtor melhor tá e que você tenha pelo menos a isca pra cada um deles a isca pra cada um e quando você entra num funil você oferece esse produto de sete reais e depois você vai oferecer de quarenta e sete a estratégia é que antes de você oferecer de quarenta e sete você entrega uma outra isca uma outra recompensa ensina ele a usar aquela recompensa aí sim que você começa a falar de outro produto tá ok então isso é legal é que poucas pessoas fazem isso as pessoas só querem vender vender nem gera conteúdo nem nada só e-mail de venda e pronto e depois elas reclamam que não conseguem vender mas isso é uma das estratégias que ajuda muito a alavancar suas vendas você faz isso entre um funil e outro você entrega uma isca a mais um produto um e-book a mais ou uma videoaula a mais e você vê o resultado lá na hora da conversão ok é criar a isca digital você precisa pessoal pra criar sua isca digital você precisa saber de alguns pontos tá de três pontos pra você criar sua isca essa isca ela pode ser uma videoaula tá uma planilha é uma planilha que vai calcular o carboidrato do seu alimento o cara pode ser qualquer coisa desse tipo que vai ajudar seu lead tem que ser algo bom lógico você não vai dar qualquer isca né você não vai dar qualquer coisa mas você pode criar sua isca com o conhecimento que você tem vou escrever aqui o slide explicando alguns pontos no powerpoint e depois eu vou salvar isso como pdf e vou pedir pra alguém vou pagar algum freelancer pra fazer uma capa acabou já tem sua isca já tem um ebook tá então mas você tem que saber de alguns pontos pra você não criar isca aleatória e depois não converter nada né se você converte os leads com um certo tipo de isca na hora que ela chega no funil que vai oferecer um produto ele não compra por quê porque você tem que seguir esses três pontos primeiro tem que ter uma ligação tá qual que é a ligação da sua isca com o produto você tá vendendo um produto pra início de funil que vai ensinar tipos de flores pra ter em casa né pra ter em apartamento só que aqui na isca você tá ensinando o cara como que vai plantar uva em casa você falou de uvas aqui eu já pensei logo nossa vou plantar na minha horta vou plantar no meu quintal vou plantar aqui no meu sítio na minha fazenda só que aí chega no produto você fala não eu ensino aqui como você vai ter alguns tipos de planta pra você ter no seu apartamento pra melhorar na decoração e tal o cara mora em uma casa que tem quintal ou mora em um sítio uma fazenda pra que ele quer saber de plantinha de apartamento entendeu são parecidos mas não tem nada a ver a isca eu costumo dizer o seguinte ela tem que ser um aquecimento tá um aquecimento pra pessoa entrar no funil sabendo do que do que está acontecendo tá ok se você não consegue alinhar isso a isca aquecendo o lead pro funil pra depois mostrar o produto tem que analisar bem pra você não errar aqui tá não errar aqui por exemplo se eu vou ensinar você a fazer duas mil vendas eu primeiro preciso te mostrar a estratégia pra você alinhar tudo você não chega fazendo duas mil vendas assim pronto né hoje eu começo amanhã faço duas mil vendas não você tem uma estratégia você tem que alinhar tudo desde a isca depois você vai alinhar um bônus criar um bônus e assim sucessivamente você começa como afiliado depois você vai pra produtor né você cria o seu produto e como produtor você faz duas mil vendas e o lucro seu é muito maior como sendo afiliado e então você começa a ver as coisas de um jeito diferente porque por exemplo com um produto que você tem um lucro de 15 reais você faz duas mil vendas e você faturou 30 mil eu fiz essas duas mil vendas em 60 dias por exemplo então alinha as coisas tá alinha a sua isca com o seu produto tá a isca é do produtor se for já é melhor você não precisa correr atrás de criar né você já pega ela pronta mas se você criar a sua é melhor tá a isca tem ligação com o produto qual que é a ligação aí você pega e anota a ligação que ela tem no produto é que a isca ela vai ensinar primeiro um cara preparar a terra né comprar calcário pra mexer pra depois no funil eu dou algumas dicas não há mais pra ele ajudar a preparar essa terra e o produto é de como ele realmente plantar tomate né plantar cebola plantar uva na casa dele mas se ele não consegue plantar uva ele não consegue fazer essa uva crescer se ele não tem a terra pronta isso é um exemplo uma coisa leva a outra analisa bem isso antes de criar sua isca o que que ela tem ligação com os produtos do teu funil tá ponto 2 essa isca pode ser vendida não adianta você vender uma isca de ah como ter uma lista de 100 palavras chave pra você fazer anúncio pro nicho de afiliado cara isso você encontra no google se chega lá planejador de palavras chave coloca lá as palavras que você quer pesquisar ele vai te dar um monte de palavras tem coisas que a pessoa não tem noção ele entrega coisas que é tão simples e acha que aquilo ah não converte meu lead tá caro lógico que tá caro lógico você tá dando coisa que todo mundo já tem não adianta tem que criar algo novo algo que uma isca pra ela se converter bem ela tem que parecer algo que a pessoa pagaria pra ter então pense nisso a isca ela tem que ter um valor absurdo a ponto da pessoa olhar e falar isso é de graça cara isso pode ser vendido tem pessoas vendendo esse tipo de coisa então isso vai ajudar muito a sua conversão tá isso já aumenta já a tua conversão e automaticamente o teu lucro qual a promessa da isca ela tem que ter uma promessa lógico não é qualquer isca por exemplo que nem a isca sem palavras chave não é baixo sem palavras chave agora pro nicho de afiliado cara e qual a promessa e aí vou fazer o que com isso se eu tenho de graça ali tá tu cria uma isca ensinando algo como preparar terra pra você plantar qualquer coisa e crescer qualquer tipo de fruta em 30 dias 60 dias como que você ganha dinheiro como afiliado em 24 horas como que você monta um funil pra ganhar dinheiro em 24 horas sendo afiliado tá eu vou ensinar ele como ele monta esse bendito funil que ninguém sabe o que que é 24 horas tem certeza não é jogar dinheiro na página de venda não é um funil você capita o lead e em 24 horas você já tem venda tá já tem venda então isso já é um tipo de isca tá que eu criei que eu uso pra gerar lead pra converter mais leads é um produto que antes eu vendia e agora eu tô de graça pra mim conseguir gerar muito mais lead muito mais rápido e conseguir alavancar minhas vendas então qual que é a promessa não só isso a promessa é boa a promessa é típica comum promessas típicas não geram resultado tá só isso que eu te falo é o tipo de promessa típica que todo mundo usa a sacada poderosa não sei das quantas e aí depois o cara tem que investir 100 reais mais em tráfego e na hora de lucrar ele lucra 150 nossa eu tô num negócio que vai explodir vou ganhar dinheiro até morrer ganhando 50% por mês seriamente né é aquele negócio comprar produto num shop china e vende na esquina dá uma margem de lucro maior tá informação pessoal eu entendo informação é o que dá mais lucro a margem de lucro é muito maior do que produto físico é muito maior ainda mais se você for produtor então esquece esse negócio de 100 200 meu deus 300% esquece isso tá isso é tudo é fruto de um serviço mal feito uma isca mal feita um funil mal feito um vídeo de vendas mal feito aí te gera o que porcentagem de cachorro quente não isso aqui é pra você fazer mil 10 mil por cento em um mês tá isso aqui você faz as coisas do jeito certo você alavanca muito mais do que qualquer outro negócio então vamos lá ponto 4 planejando o funil de vendas o funil de vendas ele não é uma coisa que você faz sem planejar tá não é somente chegar lá escrever alguns alguns e-mails né com os textos persuasivos não sei das quantas não é só isso tá é bem mais que isso você converter mesmo em vendas você tem que planejar isso aqui tá tem que pensar bem mais a fundo ok então vamos lá primeiro ponto tem que pensar primeiramente desde lá da isca tá qual isca que eu consigo criar qual tipo de isca eu consigo criar videoaulas já que ensina algo de valor realmente pro meu lead né eu consigo criar um ebook eu consigo criar uma planilha detalhada pro cara começar um negócio pra ele vender por exemplo produtos físicos online e não perder dinheiro como ele fazer todo o planejamento pra ele gastar com logística e tudo mais e não perder dinheiro eu consigo fazer essa planilha então qual tipo de isca você consegue criar tem que ser uma isca boa que pode ser vendida com promessa e tudo mais é um produto você tá dando é um produto ok segundo ponto quais bônus eu preciso criar pra aumentar a conversão do meu funil isso poucas pessoas ensinam ele tem que fechar uma brecha do produto uma fraqueza do produto o seu bônus tem que fechar se o produto não ensina um plano pra alavancar o lucro dele se ele não ensina a bendita planilha pra ele conseguir ter lucro sempre vendendo produto físico você tem que criar um bônus em cima daquilo se ele não ensina a forma de o cara conseguir começar com 50 reais em menos de 5 meses chegar em 100 mil reais se ele não ensina isso e você tem um bônus pra aquele tipo de planejamento entregue esse bônus pra ele todos os produtos desde o de 7 reais até o de 500 reais você tem que entregar um bônus tá cria um bônus e entrega pra ele lógico em cima do que o produto não ajuda não vai entregar um bônus que custa 10 mil reais pra um produto tipo de 7 reais tem essa lógica mas crie um bônus sempre planeje o seu bônus tá ok não interessa se ele é uma planilha se ele é um vídeo se ele é um coach não interessa tenha sempre um bônus plus no teu funil tá o outro ponto é quanto tempo entre uma oferta e outra quanto tempo quando acaba a oferta do primeiro produto lá mandou os e-mails de venda e aí acabou hoje acabou a venda você não compra mais ok quanto tempo pra você começar a oferecer outro produto isso são detalhes que a maioria das pessoas quando vai criar esse tipo de funil não presta atenção acaba um no outro dia ele já começa a mandar outro já manda outro acaba outro ele já começa a mandar outro funil outras mensagens pra vender outro produto não dá um tempo pro lead descansar isso o que você faz você queima sua lista você estressa o seu lead e no final de tudo quando acaba um funil pra começar o outro normalmente 90% não manda nenhum tipo de recompensa pro lead nenhum tipo de por exemplo uma palestra um webinar um bônus um bônus extra aqui ó pra você só pra te agradecer que você tá na minha lista tá próximo e-mail eu vou gravar um vídeo explicando como é que você vai usar essa isca tá como é que você vai usar esse planejamento aí pra você aumentar seu lucro como que você vai usar esse checklist pra você começar a vender todo dia no facebook tá ok então eu vou te passar eu tô te entregando hoje só pra te agradecer obrigado por você estar na minha lista um abraço e até mais pronto tá pronto entregou uma isca pra ele depois você começa a gerar valor de novo né entregou uma isca agora eu vou te ensinar como ter resultado com essa isca no outro dia você já começa a mostrar pra ele uma possibilidade de ele conseguir algo mais e aí no terceiro quarto dia você já fala de uma oportunidade que é a sua oportunidade você já começa a falar que ele pode conseguir tais e tais objetivos seguindo um certo tipo de método de sistema e aí você começa a falar você começa o funil do produto ok então três dias pra você começar a enviar primeiro o bônus aí mais dois dias de conteúdo e enfim entra o funil do próximo produto ok quais as ferramentas pra gerar mais resultado esse mais resultado pessoal é conversão né como você converte mais que tipo de ferramenta ferramentas que eu uso que dá muito certo é o boot no facebook e o e-mail o boot e o e-mail o boot com certeza é muito mais vantajoso pelo fato dele ser dele converter muito mais tá converte muito mais a taxa de abertura é muito maior porém no e-mail você consegue fazer certas automações que o boot com boot não dá pra fazer ok então eu uso esses dois um outro ponto é quais ferramentas pra criar landing page você precisa criar landing page pra colocar o vídeo do produtor você precisa criar landing page pra gerar lead vindo de certas fontes de tráfego você precisa criar landing page pra mandar tráfego do facebook pro boot não precisa não precisa é muito melhor você converte mais mas pra outros tipos de tráfego você vai usar ferramentas pra gerar landing page que eu uso pra basicamente o one bounce e o lead page ok então isso pessoal é básico pra você criar seu funil você tem que ter pelo menos isso aqui tá se o produtor ele tem um funil escrito os e-mails você pega analisa os e-mails e escreve os seus próprios e-mails pra mostrar que é você que tá falando com eles quinto ponto é o checklist da campanha no facebook lembrando que depois que você fez tudo isso tá isso aqui é apenas um checklist você vai ter acesso a esse mapa pra você ir seguindo é o processo pra você começar a vender como afiliado tá não é só pegar o produto e jogar tráfego tem que fazer todo esse processo o ponto 5 é checklist da campanha tá nós temos aqui 10 pontos pra você que você tem que ter antes de criar suas campanhas tá não dá pra ir criando campanha só na cara e na coragem eu vou colocar o link do produtor e acabou não não pode não Rodrigo mas se eu colocar a página de captura do produtor e aí o lead vai pro produtor e passa pelo funil do produtor e se tiver venda eu ganho não também não não pode porque se não vender o lead fica com ele e ao invés de você ter uma lista pra vender vários produtos ele vai ter a tua lista que você pagou e não vendeu e aí ele vai vender outros produtos na mesma lista então também não você tem que fazer tudo isso pra criar tua lista criar o teu status e aí você começa a criar o teu negócio é aí que você não tem margem pra perder dinheiro você já vai começar a ter lucro agora como afiliado quando você lança seu produto você já tem uma baita lista todo mundo já te conhece e as pessoas compram de você porque já sabem que você é o cara que tá ajudando elas faz tempo faz dias que tá mandando brinde, bônus tá mandando recompensa tá mandando conteúdo valiosíssimo pra elas ok então seguindo aqui o checklist da campanha é 10 pontos que você tem que ter pra quando começar a criar as campanhas você não ficar perdendo tempo meu Deus esqueci de listar aqui os problemas as 10 dores do meu nicho não você não pode fazer isso ponto 1 é ter definido o público tá você já seguiu o que eu te passei aqui da análise de nicho você já sabe o público correto você já tem definido qual é o público o seu produtor lá ele já falou qual é o público ideal que ele tá fazendo o anúncio que tá convertendo e você já salvou né esse público então isso aqui já tem que tá ok tá tem que tá ok você simplesmente vem aqui no mapa e dá um check segundo ponto a lista de pelo menos 10 problemas comuns do super nicho problemas comuns pessoal é aquele problema por exemplo quem quer perder peso primeiro ela procura o que? fazer uma reeducação alimentar então esse é um problema comum todo mundo que quer emagrecer precisa se reeducar alimentar não adianta ela fazer um monte de exercício se continua comendo certos tipos de alimentos então isso é um ponto comum outro ponto comum seria bom se a pessoa quer emagrecer e ele tá procurando por dieta pra fazer uma reeducação alimentar pra acelerar o processo ela precisa de exercício então ela não tem coragem de acordar 5 horas da manhã pra ir na academia então isso é outro problema em comum no nicho de afiliado tem vários afiliados não ganham dinheiro afiliados investem jogando tráfego na página de venda quando quando tem lucro é muito baixo 100, 200% quando chega a 300% acha que tá no céu é um negócio que vai mudar a vida deles só que aí eles esquecem que eles só recebem aquele dinheiro no final de 30 dias vocês não tem capital suficiente pra manter essa máquina de ano quando ele sacar esse dinheiro o dinheiro já vai ter que ir pras contas pra conta de luz pra conta de água pra pagar internet pra pagar o carro e aí fim daqui o lucro que ele pensava que era muito porque o fulaninho lá do youtube falou que era ótimo não é nada não é nada então você vai listando os 10 problemas comuns daquele super nicho listou ah Rodrigo você é de 50 lista os 50 quanto mais você tiver anotado esses problemas essas dores melhor tá quanto mais melhor então dá um ok ponto 3 já seria pra você listar 10 desejos na maioria dos casos cada problema tem o seu a sua solução e a solução desse problema é o desejo do lead se ele não consegue passar de 300% de lucro a solução seria pra ele pra 1000% de lucro isso já seria um desejo dele nossa seria sensacional se eu conseguisse investir 100 reais no facebook ads e no final de 30 dias esses 100 reais se transformassem em mil e aí no outro mês eu investi desse mil e no final de 30 dias ele se transformaria em 10 mil e se tivesse um plano que me mostrasse cada passo o que eu tinha que fazer mês após mês pra eu ir alavancando alavancando e enfim fazer que nem o Rodrigo né que começou com 50 reais e já está indo pros seus primeiros 100 mil reais de lucro como é que eu faço você tem uma solução pra ele né é só você seguir esse passo a passo que você vai alavancar muito mais os teus lucros e você vai saber o quanto tem que investir mês após mês pra você faturar tanto em tanto tempo tá então liste os 10 desejos dele as 10 soluções pra esses problemas tá você vai precisar disso pra criar suas copias é quarto ponto sua isca ela é alinhada com seu funil aquele negócio que eu já falei se você tem uma isca que fala de um problema e o produto que você vai vender resolve outro problema a sua isca não está alinhada tá isso vai resultar em uma conversão muito baixa você vê como é comum hoje em dia produtores falar que está convertendo 0,5% no funil é 1% no funil 0,4% no funil lógico eles não alinham tudo não alinham anúncio com landing page com isca com funil com produto não alinham tá meu produto de King Affiliate Express ele converte em média 10% tá 10 a 15% isso é alinhando isso é alinhando a isca tá você vai alinhando tudo tudo tem que fazer sentido na cabeça do lead se ele entrou numa página falando pra ele que ele ia receber um funil de vendas onde ele ia ganhar dinheiro em 24 horas e não mais em 7 dias por que que agora você está querendo vender um produto onde ele vai lucrar 300% em 30 dias né não faz sentido na cabeça dele não ele quer uma coisa como você está falando de outra ah porque isso aqui esse funil de 24 horas né ele na verdade só funciona não não tem essa função não quero saber eu quero receber meu funil e pronto não quero receber o vídeo falando desse funil então tudo tem que fazer sentido na cabeça do lead ok tá tudo alinhado ok dá ok quinto ponto o seu funil tá alinhado pra oferecer o seu produto é que é o seu pessoal tá é o seu é quando você já cria o seu primeiro produto ah Rodrigo não tem como eu criar agora né eu tô tô fazendo tô deixando tudo pronto pra mim realmente começar a vender com um afiliado ok a questão não é essa tá a questão é você tem que saber se esse nicho você tem conhecimento necessário pra criar o seu produto nesse nicho né alinhado com esses produtos que você tá vendendo se você tem conhecimento em gerar tráfego por exemplo e você tá vendendo produto pra pessoa ganhar dinheiro como freelancer ou vender produto no mercado livre é quando você for falar de tráfego e você tá falando uma outra linguagem com ele ele não vai entender né se você tá falando de afiliado aqui desde o público é afiliado os problemas de afiliado as soluções desejos dos afiliados a isca é pra ajudar o afiliado e no final você tem todo todo esse conhecimento você fala eu vou criar produto pra me vender pros afiliado ok você tá dentro do processo é exatamente isso porque não adianta nada você fazer uma lista por exemplo de dieta que todo mundo gosta de promover dieta porque eles acham que vende mais tá e no final o que você entende é pra gerar tráfego orgânico no facebook você entende só de gerar tráfego orgânico mas você tem uma lista de pessoas que estão interessadas em emagrecer você só promove produto de emagrecimento o que acontece quando você cria seu produto você não consegue vender pra ninguém então você vai acaba fazendo o que perdendo tempo você ganhou dinheiro durante esse processo pra criar lista e tudo mais só que você não levou próximo nível que é quando você se torna um empresário online você começa a vender os seus produtos tá e aí você começa a faturar alto é aí que você começa a faturar alto que o lucro é 100% teu depois você começa a acumular afiliados que estão perto de você que querem vender seu produto porque é bom é ótimo tem a conversão ótima e aí você não está só mas você vendendo seu produto tem mais 100 200 afiliados vendendo com você então é outro nível tá entenda isso ser produtor é outro nível afiliado você vende sozinho né você vende aqui sozinho você tá fazendo isso tudo aqui sozinho sozinho tá não tem ninguém te ajudando quando você é produtor você faz isso com primeiro você faz numa escala maior porque o seu lucro é maior você não lucra mais 45% você vai lucrar 100% tá então seu lucro é maior o que você lucrava com 10 vezes mais o investimento agora você lucra o que? 20 vezes mais né é o dobro tá ok então aqui já começa a diferença outra diferença é que você pode acumular né gerenciar centenas de afiliados você contrata um gerente afiliado conversa com o cara que manja disso e fala ó você tá responsável pra cuidar desse afiliado o que eles precisar você vai ajudar ele então agora não é só você vendendo o fatorano 20 vezes mais agora você tem um exército de afiliados que gostam do teu produto né e aí eles começam a vender também tá então essa é a diferença agora você trabalha sozinho normal você trabalha sozinho faz tudo sozinho porém o risco é lá embaixo né só que aqui você já investiu tempo você investiu dinheiro você investiu em plataforma você investiu em várias coisas mas é nessa parte aqui que você começa a faturar 100 vezes mais do que você faturar com afiliado somando isso os afiliados que estão pré-vendendo somando que o seu lucro é maior somando que você tá reinvestindo mais porque você tem certeza que o seu produto não vai sair do ar de hoje pra amanhã e você vai ficar com a lista parada não você tá reinvestindo sabendo quanto exatamente teu produto ele tá convertendo então esse é a verdade o o grande objetivo tá esse é o objetivo você ter o teu produto pra quando chegar no teu produto você fazer duas mil vendas do seu produto mais caro tá seu produto lá de 500 reais a meta é essa não é duas mil vendas de um produto de 7 tá de 7 de 7 reais você vai fazer 10 20 mil vendas ok pessoal então isso aqui é o plano você ter toda essa estrutura com você mas pra você chegar lá você tem que passar por esse processo tá tudo isso aqui vai sentido lá na frente ok então é lembre-se do nicho que você tá trabalhando e que o seu produto tá alinhado com esse nicho ponto 6 você já criou as copies dos anúncios você já criou você sabe como criar copy de anúncios não, não sei cara usa o AIDA tá a estratégia AIDA é sensacional nós usamos pra quase tudo tá quase tudo atenção na headline chama atenção ativa o interesse isso você já vai saber dos desejos dos interesses do seu nicho então aqui na segunda linha você ativa o interesse dele depois o desejo dele né desejo interesse eles não são a mesma coisa são parecidos tá e aí vem a action chama pra ação vamos clica aqui e veja como que a gente faz tá ok usa o AIDA pode pesquisar no facebook que lá tem bastante anúncio lógico do seu concorrente tudo mais e você já começa a ter ideia de como você vai criar isso aqui tá isso aqui e aí você tem sabendo você entendendo bem como que cria você não precisa mais ficar copiando copiando meu deus o copo a pessoa já pensa logo vou copiar vou copiar o anúncio do fulano que ele tá vendendo mais não é assim que funciona tá não é assim é você tem que criar o seu tá quando o lead vê algo diferente que chama a atenção dele ele toma uma ação ele gosta daquilo e no interior dele fala cara isso é algo novo isso deve ser bom não entendeu tem que fazer esse tipo de clique no cérebro dele tá ok use o AIDA pra você criar suas campanhas junte os problemas e os desejos pra criar as campanhas as suas copies os seus anúncios que você juntando esses dois fica muito mas muito mais fácil ponto 7 é sobre imagens você já tem algumas imagens no seu anúncio só pegar a imagem de qualquer lugar de má qualidade não é legal é por isso que eu vou deixar no link abaixo um pacote de imagens tá um pacote um pacote de imagens que eu vou disponibilizar pra vocês tá ok aí você lá você vai escolher a imagem as imagens são de qualidade ótima qualidade você vai escolher essas imagens pra você usar essas imagens pros seus anúncios pra land page e tudo mais tá ponto 8 quanto você está disposto a investir na primeira semana não adianta você falar vou investir no facebook eu já tenho tudo pronto se você não planejou quanto você vai investir Rodrigo eu tenho 200 reais em caixa eu tenho 200 reais em caixa eu posso investir isso aqui em tráfego então divide isso aí por semana investe 50 vê como é que foi tá vê se converteu do jeito que você queria vê se esses esses 50 reais tá no cpl que você quer se o cpl tá alto quem não sabe cpl é custo por lead tá se o custo por lead tá alto você para a campanha e vê o que tem que mudar tá você muda vê se a imagem testa testa tá então divide por semana que você tem 4 tiros de teste como você vai fazer a campanha no facebook depois de ter feito a campanha no bing que eu vou ensinar daqui a pouco isso você já vai ter um tiro mais certeiro você vai saber o tipo de copos que funciona mais você vai ter o tipo de imagem que funciona mais na landing page e você vai ter o público né o público correto o público que realmente tem interesse no teu produto tá daqui a pouco eu vou te falar mais então defina quanto que você vai investir por semana 9 meta de conversão é o que eu tô te falando você tem que ter meta Rodrigo eu não vou pagar mais do que 20 centavos por clique então coloca aqui meta o máximo que eu vou pagar é 20 centavos vou pagar 20 centavos por lead por clique porque aí se mesmo se converter tantos por cento eu tô pagando um real por clique então já tá tá bom e o médio o médio é pode ser 10 centavos né eu posso pagar aqui 10 centavos tá ótimo é seria um preço médio e aqui eu já já teria uma base de quanto que eu vou lucrar lá na frente e o que seria o mínimo né o mínimo pessoal é aquele negócio se você tivesse chegasse a esse preço aqui você chegaria no auge né é o auge quando chega nesse valor aqui seria o auge então vamos colocar aqui 5 centavos 5 centavos o CPC nossa seria sensacional pagar 5 centavos minha comia lã de peixe convertendo 50% eu vou ter 10 centavos o lead nossa tá ótimo tá ótimo então com base nisso você já vai levantar os dados de CPL né de conversão quanto que você vai pagar por lead ao máximo que eu posso pagar por lead pra não ficar ainda ter um lucro legal pra reinvestir é 2 reais o médio seria 1 real e o mínimo seria 50 centavos pagando 50 centavos por lead já seria ótimo o meu ROI ao invés de alcançar mil eu vou alcançar 4 mil por cento então você tem que ter essas metas em mente tem que ter essas metas em mente e aqui é o CPM é o custo por mil aqui já é o CPM no Facebook quanto que você pagaria por mil impressão tem gente que aceita pagar 10 tem gente que aceita pagar 50 reais por mil impressões né então você tem que saber também as suas metas tá de CPM pra você ter mais ideia sobre quanto você pode pagar por CPC e CPL eu vou te dar abaixo do vídeo também tá olha só te dar essa planilha tá essa planilha é a planilha de previsão pra você gerar 5 mil mensal tá como afiliado é de um outro custo que eu tenho tá então aqui tem alguns detalhes que você vai saber quanto que você tem que gastar quanto que você tem que pagar por CPC CPC máximo quanto que você pagaria tá você começa com investimento tá você coloca aqui é quanto seria o seu CPL máximo por exemplo aqui 2 reais 2 reais o CPL é o máximo então você começando com 50 reais com esse CPL de 2 reais você pagando por lead o que que vai acontecer ele já vai dar erro você vai ter prejuízo por quê porque a sua conversão máxima é 10% tá e o preço que você ganha por venda é 40 reais 40 reais é muito pouco mas se você se o seu produto que você está vendendo você tem um lucro de 150 reais aí a coisa já melhora ok a coisa já melhora porque aqui você começa a ter lucro começa a ter lucro e aí você vai reinvestindo toda semana você vai aumentando o lucro tá aí aqui ele vai mostrar o CPL o CPC máximo de acordo com a conversão da sua captura ah mas meu lead minha página de captura ela está convertendo por exemplo 50% Rodrigo ela não está convertendo 100% tá ok então você coloca 50% a conversão de opt-in ela está em 90% 90% dos leads que que clicam lá na captura eles confirmam né que eles vão virar lead então você colocando os dados da sua conversão de página de captura você já vai ter aqui a ideia de quanto você está pagando por clique quanto que é o máximo por clique você tem que pagar tá isso aqui não editou então você fazendo isso você já vai ter uma ideia de que o CPC máximo é 90 centavos o CPL máximo é 2 reais tá mas o preço do produto é 150 reais e a conversão mínima do produto tem que ser 10% tá 10% para um produto de 150 reais tem que ser um produto muito bom mas aí que entra a parte de vendas né se esse produto é seu você que fez e você sabe fazer um vídeo de vendas onde você mostra a lógica do seu produto para o cliente é fácil chegar nesse ponto aqui com um produto de 150 reais tá é muito fácil porém se você apenas faz vídeo de vendas lendo lá o seu slide não sabe falar direito gagueja e tudo mais aí dificilmente você passa de 12% tá dificilmente então ele vai te dar todos esses dados tá aqui é taxa de CPA quanto que você está gastando por venda tá ok aqui as vendas acumuladas e quando você tiver esses dados aqui já pronto você vai ver que na quinta semana você já passou de 4 mil vendas tá na quinta semana mas o seu produto tem que converter 10% então pessoal isso aqui é uma planilha que tem os dados necessários para você calcular quanto que você tem que gastar quanto que você tem que pagar por clique pagar por lead tá tem que ter tudo isso essa planilha eu vou deixar o link abaixo do vídeo também para você baixar essa planilha para você fazer todos os cálculos de todos os produtos que você vai promover agora então estando pronto as metas você sabe quanto você tem que gastar quanto que tem que converter para você ter lucro vamos para o ponto 10 o ponto 10 é o pixel de retarget do facebook ele já está pronto ele já está nas landing pages é bom que você tenha esses pixels em todas as landing pages não interessa se é landing page de página de captura se é uma página só com vídeo lá do funil um vídeo que vai ensinar o lead alguma coisa ou se é uma página de obrigado todas tem que ter o pixel configurado para aquele tipo de situação porque aí você não perde tráfego se a pessoa foi na página do funil para ver o segundo vídeo e ela não viu o terceiro você pode mostrar o terceiro vídeo para ela através de uma campanha de retarget e aí aumenta a conversão do terceiro vídeo as pessoas vão ver o terceiro vídeo vão seguir o funil consequentemente eles vão comprar de você eles vão estar em massa lá na sua página de venda no dia que você vai lançar o seu produto ok então pessoal esses são os 10 pontos tem que estar ok antes de você criar suas campanhas antes de criar as campanhas você já tem que ter esses 10 pontos aqui ok então esse é o primeiro passo para você começar a vender como afiliado é o primeiro passo isso tudo que eu falei nos últimos minutos é simplesmente para você parar de perder dinheiro você pega e fala a partir de hoje eu vou fazer as coisas do jeito certo você vai fazer exatamente o que eu te mostrei nesses 5 passos esse processo eu faço para conseguir manter as minhas vendas manter o meu rendimento eu ainda faço promovo alguns produtos como afiliado então eu preciso saber de tudo isso aqui análise de nicho análise do produto a isca digital que eu vou criar planejamento do funil e o checklist para a campanha isso aqui é o básico você tem que ter isso aqui pode ver que esses são pontos básicos do marketing básicos para você conhecer para começar a vender como afiliado não tem como você achar que vai vender simplesmente escolhendo um produto e mandando fazendo a campanha para eles não tem como se você quer vender chegar em 2 mil vendas mesmo sendo só afiliado você tem que passar por esse processo agora vamos dar uma olhada no plano de ação o plano de ação para você colocar tudo isso em prática primeiro ponto você tem que criar as landing pages landing page é diferente para PPC custo por clique pay per click e PPV que é custo por visualização pay per view então você tem que ter uma campanha uma landing page para cada um e como que funciona Rodrigo essas landing pages eu vou te mostrar agora uma landing page as que mais converte comigo tanto em PPC como em PPV então essa é uma página de PPV que eu uso lá no umbalse essa página pessoal ela tem a conversão de cliques de 6% 6% das pessoas que entram aqui eles clicam aqui ah Rodrigo mas 6% é muito pouco não acha? bom veja bem é pouco para CPC ok CPC tipo a campanha lá no Bing no Google é pouco 6% é muito pouco porém para PPV custo pay per view custo por visualização não é pouco tá porque é um tipo de tráfego muito barato muito muito barato então preste muita atenção eu pago em média 20 centes de dólar a cada mil impressão a cada mil impressão dessa página não é minha impressão do banner do anúncio no Facebook não é dessa página mil pessoas olham essa página tá toda essa página por 20 centavos tá então se mil pessoas olham essa página por 20 centavos e a cada mil pessoas eu tenho 60 cliques o custo por clique fica muito baixo fica muito baixo não tem comparação com o clique do CPC não tem comparação então é por isso que esse modelo de anúncio tá onde eu só falo ei afiliado aprenda a gerar 10 vezes mais lucro com o mesmo funil acesse agora só isso tá só isso a pessoa ela tem 5 segundos pra ela ler tudo tá 5 segundos então vale muito a pena eu pagar 20 centavos pra ter 6% de cliques aqui e daqui eu envio ela lá pro boot tá lá pro boot então esse é um exemplo de páginas que eu uso um outro exemplo de página é página CPC essa é página CPC tá é página pra campanha de cliques no Bing eu uso essa tá eu uso essa e aqui me converte mais ou menos 55 50% tá simplesmente pelos testes que eu fiz é um dos fatores que faz converter mais é simplesmente a escassez de hora né eu coloco aqui 30 minutos e coloco a escassez de hora já troquei imagem não mudou muita coisa já troquei headline mudou também mas não foi muita coisa mas quando eu tiro o relógio a conversão de 55 cai pra 20 cai pra 25 tá então essa é uma dica que você tem que anotar aí que são coisas que aumentam essa conversão é nesse caso aqui é o relógio de escassez em 30 minutos acaba tudo então esse relógio ele essa página eu faço no Lead Pages onde tem a opção de eu escolher lá pra esse relógio sempre atualizar pra cada visitante tá Headline aqui eu chamo a atenção dele precisa ter lucro consistente chegou o desafio 2 mil vendas aqui já é o interesse tá e aqui é o desejo dele né aprenda a vender na internet sem risco de quebrar ok o desejo da pessoa é não quebrar eu não quero quebrar eu não quero perder mais dinheiro eu quero ganhar dinheiro né ganhar sem perder dinheiro isso é o sonho dele tá isso é o sonho da maioria de quem ganha tenta ganhar dinheiro na internet e juntando isso tudo com escassez acabou aqui é a chamada pra ação aprenda a vender de verdade tá vou começar a mudar esse botão mas essa página tá conversando muito bem e aqui tem só um um pequeno texto né acabou aquela história de só vende na internet quem investe muito acabou né vamos acabar com esse mito não é só o cara que investe 3 milhões em tráfego que consegue faturar não você também assim como eu comecei com pouco menos de 100 reais 50 reais na verdade conseguir vender e alavancar meu negócio tá então são exemplos de páginas que converte mais em CPC tá no Bing eu uso bastante ela então pessoal esse são o tipo de páginas que você tem que fazer eu faço essa no Lead Pages e a outra eu faço no Unbounce ok no PPC você consegue gerar campanha PPC no Bing tá no Google e no Facebook e PPV você consegue gerar lá no PopAds aquela imagem que eu mostrei aquela página eu gero anúncio lá no PopAds que eu pago em média 20 centavos é CPM tá cada mil impressões ok então esse é o primeiro ponto que você tem que criar aquele tipo de imagem aquele tipo de página tá com os títulos que você já anotou aqui desse lado nos primeiros passos você já tem já os tipos de 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 copos que você vai usar tá e você já deixa essas landing pages prontas deixar pronto o segundo passo é criar o anúncio tá o anúncio do Bing e do Google ele ele tem certos pontos que você tem que prestar muita atenção primeiro você tem que levantar a palavra-chave tá lá tem que ser a palavra-chave não é igual no Facebook ah eu quero o interesse de quem quer ganhar dinheiro online não aqui você tem que ser uma palavra-chave você vai ver lá quando você pesquisa lá na ferramenta do Bing de palavra-chave que certas palavras tem mais acesso e outras não tá então faça esse levantamento com calma tem outras ferramentas externas que também faz um levantamento de várias palavras-chave tá você tem que usar é é quanto mais quanto mais específico for a palavra melhor é pra você tanto em clique quanto em conversão tá alinhamento de palavra-chave com as dores e desejos lógico você não vai colocar qualquer palavra-chave você não vai falar pro pro cara que quer aprender a plantar tomate como que ele vai viajar o mundo sem gastar nada não você tem que juntar tudo tá alinha tudo continua com o pensamento de alinhar tudo terceiro ponto meta né aquela meta quanto você tem que pagar pro CPC e pro CPL lembre-se sempre dessa meta não tem como fugir dela não tem como se você fugir da sua meta você provavelmente vai ter prejuízo e quarto ponto é quanto mais alinhado for o anúncio com a landing page maior a conversão se lá na landing page eu tô falando sobre eu tô falando sobre duas mil vendas tá duas mil vendas lá na landing page né uma das das headlines é essa duas mil vendas no meu anúncio eu não posso falar que o cara vai fazer a primeira venda dele primeira venda online não posso se uma coisa eu falo é no anúncio eu tenho que repetir esse negócio com mais detalhe na landing page tá se eu falo aqui por exemplo 13 mapas cesse 13 mapas de funil de venda e na landing page eu falo ó aqui é o checklist pra você vender no facebook tá o checklist ele não vai converter não vai porque você falar nos anúncios você tem que falar também na sua landing page tá aí sim você começa a converter 50 60% assim como a gente faz no bing e no google então então lembre-se sempre diz lembre-se de alinhar sempre tá sempre o anúncio com a landing page e o quinto ponto é a estratégia que eu te falei no começo dos quatro irmãos tá aqui é 720 então como que você vai gerar essa estratégia dos quatro irmãos pra transformar 120 reais a 720 em dois dias é dois dias em média tá mas você vai conseguir fazer isso aqui é sem risco sem negócio ah talvez dê errado não não tem essa tá não tem essa isso você consegue só no bing a estratégia ela funciona da seguinte forma primeiro passo você tem que ter precisa de três amigos tá é você e mais três amigos tem que ser amigo é mais que irmão tá pro cara não te passar a perna segundo ponto cada um precisa ter uma conta no bing ads cada um precisa criar uma conta no bing ads tá e aí você você investe você você que tem os três amigos você investe 30 reais em cada conta pra receber os 150 que é do cupom né então você tem quatro contas que você você não eles você investe 30 reais e fala ó coloca 30 reais nessa conta aí pra esse anúncio aqui pra gente fazer um teste que eu tô começando um negócio então eu preciso usar essa grana só que eu não consigo criar mais do que uma conta aqui no meu porque o bing ele não gosta né ele manda uma notificação ele bloqueia então é melhor usar quatro amigos pra criar quatro contas e transformar os seus 120 reais que você investiu 30 vezes 4 120 em 720 tá fala pro seu amigo que é pra você usar no seu trabalho algo do tipo e depois que você fez isso conta básica você vai ter no bing 720 reais pra você investir em tráfego ok 720 reais você fazendo as coisas do jeito que eu tô falando primeiro você vai conseguir em média eu pago hoje em média no lead lá no bing em média 80, 90 centavos né então o CPL vou colocar um real colocando um real você vai ter 720 leads tá já nas primeiras semanas se o seu primeiro produto é um produto de 7 reais você vai converter em média 20% tá 20% isso já vai gerar venda suficiente pra repor isso aqui segundo produto um produto sei lá de 97 reais ele já converte um pouco menos converte 10% então você vai ter aqui por exemplo se você lucra 50 reais por venda você vai ter aqui 72 vendas 72 vendas vezes 50 de lucro tá isso com apenas 120 reais e aí tem o próximo produto que é 147 por aí tem um entendeu isso pessoal isso aqui é um baita de um começo pra você não perder dinheiro não precisa você investir mil lá no facebook começa a investir no bing faz a estratégia quatro irmãos que eu fiz lá no começo que eu tava quebrado no fundo do barril então eu fiz isso aqui com alguns amigos e deu muito certo deu muito certo então faça isso investa só 120 reais e se quiser investir menos também investe mas é importante que você faça isso pra alavancar pra você conseguir finalmente fazer sua primeira venda ok no facebook você vai fazer o seguinte depois que você já fez anúncio no bing passou as lãs de p já gerou lead já começou a fazer venda você começa a montar tudo no facebook você já colocou o pixel do facebook nas landing pages onde o bing converteu você já tem pixel tudo quanto é lado então você já tem um público pra fazer retarget e aqui que vem a segmentação que eu te falei você não precisa mais ficar adivinhando onde que soliditar qual o interesse dele não precisa você simplesmente pega ele por palavra-chave aqui no bing ou no google google também tem cupons tem alguns programas de cupons e você pega simplesmente os leads que foram pra sua página de captura através dos anúncios você pega esses leads coloca lá o pixel ele vai criar isso aqui ele vai começar a rastrear todas as pessoas que foram pra tua página hoje nós tivemos aqui 37 cliques lá na página só mas quem clicou no teu anúncio no mínimo ele está interessado em saber alguma coisa se ele clicou lá no teu anúncio opa eu quero saber mais sobre isso aí então ele clica vai pra landing page ele já é um cliente muito mais favorável a comprar de você do que você ficar aqui no facebook tentando adivinhar qual o interesse do teu público o interesse do meu público é ganhar dinheiro só que aí ganhar dinheiro tem lá 100 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas ah não ele é administrador de fanpage ela está de 100 caiu pra 5 milhões 5 milhões tá bom aí vem a pessoa que não entende nada e fala que você vai converter desses 5 milhões imagina só se você converte 1% desses 5 milhões aí você mete grana mete grana mete grana e no final você investiu mil reais e não lucrou nem 100 com essa ideia de 1% tá preste muita atenção então quando você pega as pessoas que visitaram essa página porque clicaram no teu anúncio eles olharam o anúncio opa gostei disso foram pra sua página convertendo ou não você tem o cookie dele tá e o facebook ele vai fazer desse cookie uma lista de pessoas uma lista de pessoas pra que possa depois anunciar pra elas e como que é esse processo quando você coloca o pixel no facebook e você pega e vem aqui em públicos tá público e cria aqui o público é é das pessoas que visitaram a página aqui porque ainda tá pequeno você viu tem 37 pessoas só então você pega e usa esse público pra criar um lookalike do jeito que eu fiz aqui eu peguei o público dos meus alunos tá todos os meus alunos que compraram de mim todas as pessoas que compraram de mim eu peguei e fiz um lookalike só de pessoas que tem o mesmo interesse das pessoas que compraram de mim então a possibilidade de eu atrair mais compradores é muito maior é muito maior é igual você fazer anúncio com o público lookalike de quem visitou tua página a tua conversão é muito maior tá muito maior pra você fazer o lookalike depois que você colocou o pixel é simplesmente vir aqui selecionar e criar público semelhante tá cria um público semelhante que o facebook já vai fazer isso aqui transformar essa lista aqui que aqui está não está aparecendo o número não sei o motivo que transforma um público de 1% no Brasil inteiro que dá em média de 1 milhão e 300 mil quando você faz anúncio com um público desse mas é um público com interesse é do público que já compra ou que já clicou no teu anúncio já tem interesse no teu negócio e se converte muito mais e gasta muito menos gasta muito isso é coisa que poucas pessoas ensinam as pessoas preferem ensinar facebook inside tem gente que cobra pra ensinar facebook inside a melhor forma de converter é atrair quem já clica quem já compra quem já tem interesse e não ficar adivinhando meu deus será que o cara que está procurando sobre crochê vai querer comprar meu curso de afiliado será? não tem essa de ficar adivinhando já vai em cima de quem realmente quer comprar ok pessoal então isso é uma das partes segmentação que funciona de uma forma absurda funciona de forma absurda é muito melhor pra você você cria o lookalike desse público desse público aqui que você que clicaram no anúncio você usando a estratégia lá e você faz anúncio com cópia parecida com a do Bing parecida porque ele já vai se lembrar que ele já viu aquele tipo de anúncio você cria cópia parecida não igual mas parecida que tem um mesmo sentido pra ele ok teste 4 tipos de campanha post impulsionado pro público o lookalike dá pra fazer pra muitos que acham que não dá dá pra fazer sim campanha CPC campanha de conversão e campanha pra gerar lead ok configura o boot tem vídeos no facebook que ensinam como você configura o seu boot lá no main chat pra capturar os leads através de comentários tá e você também coloca o link na descrição que você tá colocando lá no post coloca o link do boot tá converte um absurdo e posso garantir que os leads saem menos que um real tá bem menos que um real campanha CPC tanto pro público de retarget né que é o público que clicou no anúncio e foi pra página também pro público de lookalike campanha de conversão pro público lookalike que é um milhão de pessoas que são semelhante a quem tem interesse quem já clicou tá e também campanha pra gerar lead tá pro público lookalike e essas quatro tipos de campanhas então esse tipo de campanha pessoal é simples achar aqui tá um post você faz um post na sua fanpage e impulsiona lá pro público que você já criou pronto essa é uma das mais simples a campanha de CPC você vai escolher a de tráfego tá e depois que você for figurar tem a opção de colocar CPC ou CPM a próxima de geração de leads é essa daqui geração de cadastro você usa essa daqui segue o espaço que o Facebook vai te dando e pronto e a outra é de conversão que é essa daqui quando você usa esses quatro tipos de campanha tá e você já tá ganhou uma grana você já levantou uma grana lá no Bing já fez vendas tá e já levantou aí pelo menos três mil reais pô legal agora você pega por exemplo mil reais investe em cada um desses dessas campanhas também lá no post impulsionado que seria esse envolvimento pra por exemplo duzentos e cinquenta reais tá de forma que você divida essa campanha toda em uma semana tá e toda em uma semana pra que você já comece a levantar dados de quem tá clicando ou depois você vai otimizando isso quem clicou quem clica mais nos meus anúncios por exemplo são mulheres de quarenta cinquenta anos casadas então na próxima campanha eu já faço uma campanha direcionada pra mulheres de cinquenta anos casada e aí vai aumentar minha taxa de clique a minha taxa de conversão e assim eu vou afunilando pra me chegar em quem realmente é o meu cliente o meu lead tá tirar todas as outras possibilidades e vou somente fazer anúncio pra eles isso que vai fazer você escalar investir menos e lucrar muito mais até você chegar em duas mil vendas ok então isso é a parte pra você criação de anúncio eu sei parece um pouco complexo mas quando você vai fazendo isso aqui passo a passo você que já é afiliado já faz isso vai fazendo por partes tá vai fazendo parte por parte você não se perde e você começa a montar uma grande estrutura pra você vender de verdade como afiliado profissional sem risco de quebrar e começa já a planejar a chegar em duas mil vendas tá chegar a duas mil vendas e quando você começa a ter renda consistente você fala cara realmente eu tenho que criar meu produto porque se esse tanto de vendas que eu já fiz eu fizer do meu produto vai ser muito mais lucro imagina só eu vou lucrar no mínimo o dobro se eu ganho 50% depois eu ganho 100% e eu já sei que esse modelo de negócio aqui ele funciona então eu vou fazer tudo isso pro meu produto que foi o que eu fiz tá então isso aqui tem que ser feito com calma mas faça tudo 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 ok próximo passo já será o funil de vendas né o funil de vendas é pra você antes você sabia aqui no funil de vendas o que você precisa né pra ter o seu funil a isca o bônus tá você precisa aqui do tempo quanto tempo entre uma oferta e outra quanto tempo você vai deixar o lead respirar né com as ferramentas que você usa e também com as ferramentas pra aquela landing page e aqui já é a hora de você começar a vender né você vai começar a criar mensagem de obrigado tá que será entregue a quando o lead se inscrever pra baixar sua isca e essa mensagem de obrigado ela tem o seguinte formato é agradeço o lead porque ele vai baixar sua isca né pela inscrição dele e que vai chegar a isca no e-mail dele ou lá no boot em 5 minutos mas que antes você tem que mostrar algo sensacional pra ele tá escreve de uma forma que não fale de cara ah eu quero te vender algo agora não não mostra fala que tem algo sensacional pra ele que ele tem que clicar no botão abaixo e o botão da primeira mensagem é o botão que já vai levar ele pra página de venda tá então nesse caso quando você já começa a gerar lead pro seu funil a primeira mensagem antes de entregar a isca já será uma página de venda tá aqui que vai fazer você lucrar em 24 horas a conversão não é tão grande mas importante é fazer venda já no primeiro dia ok e então no link que você já manda na primeira mensagem você já manda pra página de venda cerca de 1 até 12% vai converter tá 1 a 12% então não se assuste ah meu Deus foi muito baixo não se preocupe ainda tem um funil inteiro pra ele passar depois de 5 minutos você entrega a isca tá você entrega a isca e aí você cria uma mensagem na hora de entregar a isca falando um pouco mais sobre a isca você explica um pouco mais pra que serve a isca o que vai ajudar ele tá depois que você faz isso o lead já vai ver que você não é o típico produtor ou afiliado que só manda a isca e depois só é venda 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 que nem todo mundo faz você cria um conteúdo se você entende da venda da isca explica um pouco sobre ela é sobre o que essa isca ela vai me ajudar em que ponto pra que que eu vou querer essa isca entendeu explica pra ele normalmente os produtores eles tem algum vídeo tá falando sobre a isca dele normalmente né não é todos mas alguns que tem funil eles tem esses vídeos então você pega o vídeo dele coloca uma página separada tá não manda pra página dele coloca uma página sua uma lã de page sua e você fala pra ele ó tem um vídeo aqui que explica melhor como que você usa essa isca tá manda pra ele pra gerar mais valor terceiro ponto é você vai seguir o funil de um jeito que eu vou te mostrar aqui primeiro você começa enviando conteúdo aqui já é um conteúdo né você enviou a isca e já enviou algo pra ajudar ele a usar essa isca se é uma isca que fala sobre funil de venda escreva algo que vai ajudar ele a escolher o funil de venda você tem 13 mapas de funil de venda só que você não sabe se você vai usar pra afiliado ou pra produtor pra lançamento aí você explica ó se você é afiliado trabalha com isso isso e isso só promove produtos que estão em funil perpétuo e que precisam ser gerado algum valor antes de vender você precisa usar esse funil então esse funil aqui é pra isso esse aqui esse funil aqui é pra vender produtos físicos já é pro tipo de afiliado que vende produto assim e assim você vai explicando vai gerando pra ele conteúdo pra ele aprender algo tá não faça igual a maioria que só enche linguiça e fala ah tô gerando conteúdo não tá nada videozinho de 5 minutos que conta sempre uma história e no final só conta uma frase de fundo de caminhão fala pronto já fiz minha parte gerei conteúdo gerou nada tem que ensinar algo o valor aqui é a chave que faz você vender qualquer coisa tá segundo ponto já é prove pra ele que aquele conteúdo funciona se ele tem prova de que o conteúdo funciona se o produtor tem prova que aquele funil vende mostra pra ele mostra pra ele esse resultado né ou simplesmente faz uma explicação lógica o porquê que aquilo realmente funciona porquê que funil é melhor do que jogar tráfego na página de venda porquê que funil dá muito mais lucro do que 300% de quem joga tráfego na página de venda você mostra uma explicação lógica tá se você puder fazer um vídeo melhor mas se não escreve um texto explicando isso de forma simples e direta que não fique tão grande mas que fale pra ele ó um texto abaixo vou te dar alguns exemplos do porquê que é melhor você usar funil do que ficar fazendo como 96% tá o porquê que é melhor você escolher um funil que te gere 10 vezes mais lucro do que você ficar se matando pra talvez lucrar 100% aí fala pra ele ler o texto e você vai explicando no texto passo a passo porquê que funil é pra vender produto físico é bom por causa disso disso e disso porquê que funil pra recuperar carrinho é bom pra e-commerce por causa disso disso e disso porquê que funil de lançamento é a coisa mais poderosa que tem no marketing por causa disso e disso e disso isso já vai abrindo um leque na cabeça dele do que ele vai fazer depois né cara legal gostei desse assunto será que tem mais produto mais algum vídeo falando mais de funil então gire a chave na cabeça dele pra mostrar que aquilo ali é só o começo tá que aquilo ali é só o começo e que tem mais coisa então esse é o segundo e-mail após o e-mail que você já falou já entregou a isca tá ok aí vem a oportunidade né você vai descrever já a oportunidade você já gerou o conteúdo pra ele já provou que aquilo funciona já fez uma explicação lógica que ele funciona então agora que você começa a falar da oportunidade não é vídeo de vendas ainda tá não é vídeo falando compre de mim compre de mim não é isso isso vem depois tá faça as coisas do jeito certo que você vai vender todo dia todo dia tem gente passando por esse funil e todo dia tem pessoas recebendo mensagens de venda sua só você fazer desse jeito que você começa a vender todo dia ok então falando da oportunidade você fala de uma oportunidade que pode ajudar ele mais ainda você já explicou os funis e pra que que serve e agora você vai falar ó vou te falar de algo que vai te ajudar mais ainda sobre funil pra aumentar tuas vendas tá e nesse vídeo eu vou te explicar sobre isso e você já vai falando sobre essa oportunidade mas não fala da oferta ainda não fala ah mas é o meu curso que eu tô vendendo que é sensacional é bom é ótimo tem 300 horas de conteúdo não é assim que vende tá esquece isso aí quem faz isso geralmente não vende nada é que nem pessoa que é bom em dar desculpa quem é bom em dar desculpa pra não fazer as coisas não é bom em mais nada tá então não faça oferta ainda no quarto vídeo você fala de alguns resultados já do produto tá não é resultado da isca mas sim do produto tá o produtor geralmente já tem resultado postado quando você pegar o produto dele então você já fala pra ele desse resultado tá faça um e-mail mostrando o resultado falando porque que as pessoas conseguiram você vai elaborando isso com calma tá pede ajuda do produtor pede ajuda de algum amigo que já conhece do assunto e vai montando se tiver vídeo é melhor tá se você já sabe fazer vídeo é melhor então esse é o quarto ponto mostra o resultado e quinto é você fala começa a falar da oferta então aqui alguns pontos específicos você falar da oferta no e-mail tá primeiro você fala sobre a promessa que que esse produto vai ajudar o lead a alcançar né qual que é a grande promessa segundo você mostra porque aquela promessa funciona ó você lembra do e-mail passado que seria o e-mail 4 onde eu te falei do resultado do João que ele conseguiu fazer tanto em tantos dias com esse processo com esse funil pois é esse é um dos resultados agora eu vou te mostrar mais algum resultado mostra outro resultado ok e ponto 4 você fala dos bônus que o produtor vai dar e mais o seu ó o produtor ele dá 3 bônus pra esse produto tá aqui já é a oferta você tá falando do produto já ele dá 3 bônus do produto porém eu vou te dar um bônus extra tá esse bônus extra no mercado hoje ele custa tanto você vai escrevendo ou você pode falar que esse bônus vai ajudar ele em um ponto que provavelmente ele não saberia resolver durante o curso mas você já vai ajudar ele a resolver com esse bônus e por último você fala de quantos dias que a oferta tá no ar né por exemplo ó essa oferta vai fechar em 3 dias tá você receber todos esses bônus e fazer parte dessa turma que vai abrir pra aprender mais pra ter resultado pra lançar teu produto pra fazer qualquer coisa tá você coloca a promessa do teu produto você fala pra ele quantos dias ele tem pra adquirir a oferta daqui a 3 dias vai fechar e é só na próxima turma que sei lá será daqui a 4 meses 5 meses ok então essa é basicamente os pontos que você tem que colocar nas mensagens se tiver vídeo lógico é muito melhor tá é muito melhor e aí você manda ele pra página de venda tá aqui o link pra você saber mais e você manda ele pra página de venda então pessoal sobre o planejamento do funil cada e-mail cada conteúdo sem extrapolar sem mandar oferta de cara a oferta de cara será a oferta aqui nos primeiros segundos tá essa oferta que ela converte também o lead não fica bravo porque você já tá dando algum valor pra ele já tá dando uma isca já tá falando no próximo e-mail que você vai ajudar ele a próxima e-mail é o meu que vai 5 minutos depois tá entrega a isca em 5 minutos nesse e-mail você já entrega a isca e já ensina algo sobre a isca pra ele tá pra ele não se estressar pô esse cara só quer vender pô esse cara só fala em venda não não fala não deixa ele pensar isso aí depois você gera uma tonelada de conteúdo e no final você pega e fala de novo da oferta ok então esse é o funil de vendas que você tem que montar como afiliado ponto 4 é o pós-venda o pós-venda o que você faz depois comprou ele comprou de mim Rodrigo e agora ele comprou e eu não sei o que eu faço eu não sei eu tenho uma lista lá de pessoas que compraram de mim mas eu não sei então primeiro tem uma lista de quem comprou de você tenha essa lista por um simples motivo com essa lista de leads compradores você coloca lá no facebook cria um lookalike de quem comprou você viu aqui que eu tenho uma lista de alunos aqui uma lista de alunos pessoal todos os alunos e eu fiz um lookalike somente deles agora eu tenho um milhão e trezentos mil pessoas com os mesmos interesses de quem comprou de mim se eles são homens de 25 a 50 anos solteiros ou casados que terminaram a faculdade que usam android e que moram em São Paulo o facebook já faz isso automaticamente e cria um público semelhante um lookalike de 1% que foi o que eu escolhi desse mesmo público esse é um dos motivos de você ter a lista de quem está comprando de você no mesmo nicho que você vai criar seu produto essa é uma das opções segundo ponto já é criar uma recompensa exclusiva para ele por exemplo pode ser um vídeo sobre alguma dúvida comum de quem comprou um certo produto eu comprei o produto do João e no curso dele ele ficou faltando mais detalhes sobre como eu monto um funil de vendas eu não sei estruturar que tipo de mensagem eu mando a cada dia mas você pega opa eu sei sobre isso não sei sobre isso então vem cá aí você pega para ele e explica para ele primeiro você tem que fazer isso manda uma isca e já começa a ensinar para ele uma isca esse aqui é o primeiro ponto você fala para ele que ele vai baixar uma isca ok você já manda para a página de venda porém você fala que daqui a pouco você manda a isca depois aí você vai explicando para ele você faz um vídeo explicando porque você sabe que a maioria dos compradores que compraram aquele produto onde você é afiliado eles têm essa dúvida então como você sabe resolver você vai lá e faz um vídeo para eles um planilho de gasto que será uma planilha que eu vou entregar para vocês no final do vídeo ou um ebook ensinando uma outra estratégia que pode ajudar eles isso tudo são tipos de recompensa que você pode criar especialmente para os seus clientes para quem já compra você sendo afiliado e o outro ponto é você oferecer um produto mais caro um upsell um upsell para quem já compra é bem legal porque você consegue fazer a pessoa que tem um perfil de comprador que está querendo ir além comprar de novo e aumentar assim o teu lucro a parte do funil para você gerar 10x é isso você oferece um produto mais caro para quem já comprou e as pessoas normalmente compram a conversão é bem maior do que quando você oferece o mesmo produto para a lista geral é sempre maior a conversão então esses são pontos para você fazer com sua lista de pós-venda das pessoas que já compraram do seu produtor lá onde você é afiliado e quando você também usa esse tipo de segmentação pega esse pessoal e faz o lookalike somente de quem já comprou para oferecer um outro produto seu ou do seu produtor cara a conversão também é melhor ainda do que de quem só clica lá no banner tá de quem clica no banner vai para a landing pages já é uma maravilha chega aqui fica algo absurdo isso eu posso falar por experiência própria e o ponto 5 é a alavancagem né como que você vai alavancar as suas vendas para você chegar em 2 mil vendas mesmo sendo um afiliado tá primeiro coloque pelo menos 3 produtos no mesmo funil tá aquilo que eu falei produto de 7 7 a 27 tá produto de 97 e produto de pelo menos aqui 147 pelo menos esses 3 tá pode ser 97 pode mas pelo menos esses 3 aqui esses 3 funis cada um tem um funil específico para vender um produto tá depois faz um funil para vender esse e depois faz um funil para vender esse tá entre um funil e outro entregue mais algumas recompensas para eles se você ficar só pedindo para comprar 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 daqui uns dias você tem uma lista de 100 mil pessoas e você não consegue vender nada ok outro ponto é usar fontes de tráfego diferentes para acelerar o processo de leads um das fontes de tráfego diferentes é pop ads pop ads gera tráfego muito rápido se você souber investir lá você consegue gerar tráfego muito rápido e quanto mais tráfego você pegando lookalike você consegue gerar mais leads consegue gerar um público maior de lookalike e consegue também gerar mais conversão no facebook isso é uma uma existe milhares eu conheço pelo menos umas 10 que geram tráfego bem barato e em massa se você colocar lá em certas mídias hoje eu quero um milhão de cliques no meu banner está aqui o dinheiro em 24 horas eles entregam para você um milhão de cliques é uma coisa terrível e aqui está o link para você baixar para o link da planilha que eu te falei o link que eu te mostrei lá para você controlar o quanto você tem que reinvestir quanto que você tem que controlar os seus leads o seu custo por clique tudo tudo que você tem que controlar em cada produto desse você vai usar uma planilha para cada produto para você não perder lead e não perder dinheiro você sabe exatamente quanto que converte o produto de 7 reais você sabe exatamente quanto que tem que ser seu cpc mínimo para você ter um lucro enquanto tem que ser o seu cpl mas leve em consideração que o mesmo lead que entra no primeiro produto ele vai passar pelos outros produtos isso que é o legal é aí que você alavanca muito mais o seu lucro ok pessoal então isso é o que eu tinha que passar para você nesse vídeo esse vídeo ficou um pouco longo mas você tem que seguir esse passo a passo você tem que seguir esse planejamento aqui é o checklist que você vai ter você tem que ter tudo isso antes de colocar um real tráfego antes de colocar um real em tráfego você tem que saber ter uma lista com tudo isso você vai pegar esse mapa mental você vai pegar ele e você vai anotando aqui tudo que você quer o mercado que eu estou é o mercado de saúde ou o mercado de ganhar dinheiro o segmento o segmento é tal o nicho é tal o super nicho então você vai anotando você vai anotando para você ter tudo que você precisa quando você já estiver criando funil criando os anúncios criando funil e alavancando já as tuas vendas como afiliado você fazendo do jeito que eu estou te falando todos os passos seguindo a planilha essa planilha por exemplo você seguindo ela para você chegar a duas mil vendas é só você colocar o valor que você quer investir colocar aqui o valor médio de CPL que você tem e ele já vai calcular e você coloca aqui o valor de conversão média da sua landing page isso na primeira semana você já tem a estratégia quatro irmãos e depois o valor que você ganha por venda depois disso você já tem uma taxa de conversão média você colocando todo esse processo aqui você vai ter uma média de quanto tempo você chega em duas mil vendas aqui já foi para quatro mil vendas acumuladas cinco mil duzentas vendas então aqui já vai mostrar as vendas de cada produto Rodrigo o produto que eu estou vendendo que ele tem esses dados aqui ele custa somente cinquenta reais ele me dá um lucro de cinquenta reais então o que vai acontecer você com esse mesmo produto com esse mesmo investimento com cpl e se o cpl está muito alto vou colocar um real que é a média se você seguir aquilo que eu estou te ensinando colocando lá uma lista de dores o banner tem a mesma mensagem da landpage e tudo mais você consegue gerar lead pelo menos um real pelo menos no máximo um real tá ok então você seguindo esse passo a passo vendendo um produto de noventa e sete reais começando apenas com cinquenta reais você vai conseguir suas duas mil vendas entre a semana cinco e a semana seis tá na semana seis você já tem aqui cinco mil vendas já bate a sua meta o seu lucro já vai pra duzentos e cinquenta e seis mil então você coloca os dados nessa planilha tá você vai baixar essa planilha ela vai estar aqui o link embaixo do vídeo pra você baixar e você pega e coloca quanto que você tem que investir ah Rodeiro eu não vou investir cinquenta eu vou ter lá fazer a estratégia dos quatro irmãos e vou ter setecentos e vinte reais pra mim começar a brincar com o afiliado tá setecentos e vinte reais então aqui já começa o negócio ficar mais rápido né mais rápido só que aqui eu não consigo dez por cento eu consigo cinco por cento de conversão então vai editando vai editando tudo e você vai vendo aonde que você vai chegar né por exemplo aqui em duas mil vendas você vai ter lá pela oitava nona semana você vai ter duas mil vendas acumuladas tá nona semana porque sua conversão é baixa normalmente os produtos hoje não converte muito bem o meu converte mais que dez por cento um produto de noventa e sete reais porque eu uso estratégias de vendas né do vídeo de vendas diferente tá esse tipo de estratégia você tem que ter em mente quando você for criar seu produto você converter mais e vender mais tá hoje existe um cemitério de produtos que não vende nada tá esquecido aí nas hotmart da vida nas monetiz edus tá esquecido não vende nada porque as pessoas não sabem falar nos vídeos de venda as pessoas não sabem vender tá não sabem nenhum tipo de estratégia pra convencer o lead de comprar dele não tem funil não tem nada então por isso que muitos produtos esquecidos mortos tá você tem que fazer é começar com essa estratégia que eu tô te dando nesse vídeo tá faça passo a passo separa algumas horas do seu dia pra você ver esse vídeo anotar tudo e fazer passo a passo e depois no próximo vídeo eu já vou te ensinar a criar o seu primeiro produto tá você não vai gravar nada você não vai fazer nada você simplesmente vai pegar um produto pronto colocar tua marca fazer um funil pra ele e começar a vender tá começar a vender e com esse produto você já não vai colocar aqui o preço de comissão você já coloca o preço que vai ter o teu produto tá e aí o lucro vai ser 100% teu você vai conseguir sacar o dinheiro em 24 horas pelo Paypal vou te mostrar o processo onde você começa a reinvestir o que você tá ganhando no funil geral que vai vender seus produtos como afiliado no final do mês quando você for sacar lá da Hotmart você não vai sacar mais mil dois mil tá você vai sacar muito mais porque você tá vendendo o teu produto pra reinvestir num funil maior que dá muito mais lucro ok pessoal clica no botão abaixo pra você baixar esse conteúdo tá esse mapa mental junto com as imagens junto com essa planilha baixa tudo coloca tudo em prática a dedicação é a única chave pra você ter sucesso tá todo mundo dá desculpa todo mundo inventa um motivo pra desistir quando você se dedica em algo e não desiste por nada é inevitável que você concebe isso aconteceu comigo acontece com 99% das pessoas bem sucedidas no mundo tá e nem agora que vai mudar um abraço e até o próximo vídeo tchau